No compasso animado da sanfona e Sábado, dia dois de dezembro na Vila Food Park São Bernardo, localizado na rua trinta e cinco, Coapan São Bernardo, participação de vários grupos de forró pé de serra. Traga seus amigos, a família e venha viver essa celebração de alegria e sabor. O forró pé de serra e a gastronomia se encontram na Vila Food Park São Bernardo, a partir das vinte horas. Realização, amantes do forró pé de serra do Brasil. Apoio Canto do Gonzagão E aí, Gabini! Sai que é pra lembrar, hein?